Salve galerinha, todo mundo tranquilo? Bom, hoje eu tenho um brinquedinho para vocês aqui, tá? É uma lâmpada de LED da Philips, é só enroscar e funciona. Não, brincadeira. Essas aqui são aquelas smart bulbs, né? Aquelas lâmpadas inteligentes. Diz que você pode ativar e desativar ela com o Google Assistant ou com a Alexa e provavelmente também o aplicativo, tá? Então vamos fazer o nosso segundo oficial unboxing do canal aí. Nós não temos nada de mais aqui, tem um manualzinho aqui com um monte de informação inútil de como ligar uma lâmpada. E aqui está a lâmpada. Tem tanto papel em volta que é até difícil de abrir. Tá aí, uma lâmpada comum. Nada de mais. Acrílico mesmo também, da Xiaomi. Agora, o que eu vou fazer é o seguinte. Nós vamos conectar a tomada, né? Vamos ligar ela e vamos ver como é que a gente faz para configurar esse bichinho aqui, tá? Mas eu tenho certeza que não é lá muito difícil, não. Para a gente poder usar essa lâmpada, nós precisamos de um aplicativo da Xiaomi, tá? Nós temos um QR Code aqui também. Deixa ele abrir aqui o meu QR Code, a minha câmera para dar o QR Code, né? Então, é esse aplicativo aqui, Mi Home, né? A diferença, a questão que eu já tenho, né? Tá vendo o Mi Home aqui? Eu já tenho ele, beleza? Se vocês quiserem, é só ir lá no... Se quiserem não, vão precisar, né? Fazer o download, obviamente. É só a gente... Vocês precisariam pular no Google Play. Deixa eu terminar de... Se eu for só que tu quer abrir aqui. Bom, parou agora. Ótimo. Deixa eu mostrar o Google Play pro pessoal, galera. Tá difícil aqui. Você viu tanto de pop-up que tem que pulou aqui, né? Esse trem chinesa é complicado. Mas aqui dentro do Play Store, o Mi Home, simples assim. Esse aplicativo aqui, verdinho. Na verdade, eu tenho aí vários dispositivos nele. Vocês vão ver aí. São algumas câmeras, alguns termômetros, etc e tal. Nós só vamos ter também o vídeo sobre o termômetro aí no canal. Então vocês podem instalar e abrir, tá? A questão é que esse aplicativo tem que fazer uma conta, tá? Então vocês vão ter que fazer a conta por conta própria também. Não é difícil de fazer. É muito fácil. Só preencher os dados que vocês precisarem aí. E aí, ele vai te dar acesso ao aplicativo. Depois que você instala o aplicativo, você viu que já abriu direto aqui. Eu não fiz nada. Ele pulou um monte de páginas sozinho, né? Mas mostrou já a minha lâmpada, né? Então, enquanto a lâmpada estiver ligada, desligue e ligue ela rápido cinco vezes consecutivas em cinco segundos. E quando a luz piscar cinco vezes, o explosivo vai ser resetado com sucesso. Vou deixar aqui bem perto para vocês ouvirem a velocidade que eu vou precisar fazer no meu caso aqui. Então, uma, duas, três, quatro. A quinta vez ela demora a acender. Operação confirmada. Eu vou avançar mais uma vez. Ela parou de piscar. Supostamente deveria estar funcionando. Sim, agora ela achou. Deixa eu voltar aqui para vocês verem o que aconteceu. Agora está funcionando. Agora ela achou a lâmpada lá. Está vendo? Selecionar o roteador. A questão é que esses smart coisas, né? Eles não conectam em rede 5G. E nem precisa, na verdade. Na verdade, é melhor que conecta 2.4. Então, ele me pede para conectar em outro roteador, tá? Eu vou selecionar aqui. Ele vai começar a escanear pelas Wi-Fis que estão aqui perto. Bom, galera. Depois de muito custo aqui, mas posso contar para vocês que não foi a lâmpada. Foi o meu tablet que não estava conseguindo mais enxergar nenhum Wi-Fi. Além da que eu estava conectado, né? Agora eu consegui achar o Wi-Fi. Coloquei aqui a minha senha e vou dar um OK. Beleza? Ou seja, vamos aceitar a política e vamos avançar. E agora ele vai conectar a essa lâmpada a Wi-Fi. Porque aí a gente pode controlar ela através do aplicativo. Ótimo. Aqui é o cômodo onde está a nossa lâmpada, né? Então, vocês estão vendo aqui que eu já tenho dois cômodos. E embaixo, né? Cômodos recomendados. Eu posso dar um mais um para escrever um. Mas ela está exatamente na sala de estar. Então, eu vou avançar aqui. O nome dela. Eu quero chamar ela só de... Luz. Simples assim, tá? Opa. Deixa eu tirar o teclado aqui. Avançar. Ótimo. Isso quer dizer que os dispositivos novos já estão compartilhados com a família, né? Isso quer dizer o quê? Esse programa aqui você pode configurar em um celular. E se alguma pessoa tiver, é só você convidar ela pelo Gmail. E assim que a pessoa acertar o convite, ela pode baixar o aplicativo, fazer o login dela. Automaticamente já vai ter todos os dispositivos conectados. Não tem como configurar em cada aparelho, né? Aqui está falando que tem um configurado. E pronto. Vamos iniciar aqui. Eu vou concordar porque não tem outra escolha, né? Então, aqui, se eu fizesse... Vamos, tá? Eu posso dimerizar ela. Ela realmente fica mais forte e mais fraca, tá? Confia em mim, mas... Eu não gostei que ela é amarela. Ela não é branca. Todas as luzes eram brancas. Essa é amarelada. Mas não tem problema. E aqui eu posso ligar e desligar ela, beleza? Vamos voltar agora para o aplicativo aqui. Vocês estão vendo que ele está aqui. Se eu clicar aqui no cantinho só para ligar e desligar, ela só vai ligar e desligar mesmo. E se eu abrir ela, eu volto para aquela parte onde eu posso dimerizar. Agora eu abri novamente. Ele tem uma atualização de firma para eu fazer. Vamos atualizar também. Bom, transação concluída, certo? Vamos ver aqui o que é. Transição dos positivos. Tem mais uma, será? Não, está concluída. Terminou. Bom, beleza. Agora, esse aplicativo aqui, ele me permite colocar as coisas aqui na área de trabalho, né? Para poder ficar mais fácil de a gente trabalhar com eles. Então, para a gente colocar ela no atalho na área de trabalho, né? Abrimos o aplicativo aqui. Vamos abri-la aqui. Os três pontinhos lá em cima. Configuração adicional. Adicionar a tela de início. E você deixa ele adicionar aqui e ela vai estar lá. Configuração de segurança é o seguinte. Se vocês quiserem habilitar a senha para luz, tá? Vocês podem habilitar a senha. Aliás, para qualquer dispositivo desse aplicativo, tem senha. Então, os meus sensores, minhas câmeras, elas têm senhas. Para luz, eu não vou habilitar, beleza? Óbvio, lembrem. Esse habilitar ou não a senha aqui é dentro do aplicativo. Então, por exemplo, deixa eu mostrar para vocês aqui. Eu não vou habilitar. Seria mais ou menos algo assim. Eu tenho o meu termômetro aqui. Se eu quiser abrir ele aqui, eu preciso de pôr uma senha para poder abrir. Inclusive, pode-se usar digital também. Então, não é que você vai, vamos dizer, ter que digitar a senha sempre. Você pode usar, inclusive, o seu digital no celular. E ele funciona perfeitamente bem. Mas, para luz, eu não quero. Então, aqui eu posso ligar e desligar. Se eu vier aqui na área de trabalho agora, ele me deu o meu IDgetzinho. Eu vou passar ele para a nossa área de trabalho aqui. Vou mentir aqui. Então, quando eu abrir ela, ele vai me abrir lá. Então, eu posso digerizar. E posso desligar e ligar. Correto? E bom, é isso aí. É isso que eu mostro para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Espero ter ajudado vocês. E até a próxima. Até a próxima, galerinha.